Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma galinha, ia, ia, ô É a co-co-co pra cá, é a co-co-co pra lá É a co-co-co pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma galinha, ia, ia, ô Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá Era mu-mu-mu pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma galinha, ia, ia, ô Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá Era mu-mu-mu pra todo lado, ia, ia, ô